Bom, o IGTV, ele é um canal separado de vídeo do Instagram, né? Vocês já devem ter visto ali no cantinho do aplicativo de vocês que tem um ícone para o IGTV. Então, o IGTV, ele aceita vídeos na vertical até 10 minutos para contas não verificadas e até 60 minutos para contas verificadas. O IGTV, ele veio porque o Instagram quis abrir um pouco esse espaço para os influenciadores que não querem ter aquele canal no YouTube, né? O IGTV, ele não nos cobra também, como o resto da rede do Instagram, uma formalidade na hora de edição. Então, essa parte de edição, cenário, vinheta, que é muito importante lá para o YouTube, aqui no IGTV não é tão importante. Então, o Instagram lançou essa nova plataforma e ela tem uma funcionalidade, uma estratégia bem bacana. Então, aqui, quando a gente faz um stories, né? Para a gente ter aquela possibilidade no stories do arrasta aqui, a gente precisa ter 10 mil seguidores. Quando a nossa conta no Instagram não tem 10 mil seguidores, a gente consegue colocar o arrasta aqui de duas formas. Uma forma é através de anúncio patrocinado e a outra forma é fazendo um vídeo no IGTV. O nosso canal do IGTV, ele linka aqui em cima, ó, onde aparece esse linkzinho. A gente, quando não tem os 10 mil seguidores, a gente pode linkar um vídeo do IGTV. Então, qual é a estratégia que a gente pode usar? A gente pode criar, né, vídeos para o IGTV, vídeos na vertical. Aqui, eu tenho um anúncio que é três dicas sobre anúncios. Então, a gente sobe, a gente sobe o vídeo no IGTV e faz a chamada para ele lá nos stories, porque os stories têm um maior alcance dentro da rede. Mas, essa é uma estratégia. Resumidamente, tá? O que é o IGTV? É mais uma plataforma para vocês poderem gravar vídeos de forma um pouco mais espontânea, que não vai depender de uma edição. Claro, né? Ah, tô falando e errei uma palavra. Não coloquem vídeos com erros. Ah, se errou, ou refaz o vídeo, ou faz uma edição ali para poder subir o vídeo com uma qualidade de conteúdo boa. Então, a gente sempre tem que cuidar para ter aquele capricho no nosso conteúdo, uma qualidade boa no que a gente está entregando para os nossos seguidores.